Campanha Destruindo Fortalezas e Libertando Aprisionados A Bíblia diz, as armas que usamos na luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam Mateus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ela obedeça a Cristo. 1 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 Destruir fortalezas simboliza a superação de barreiras internas que te aprisionam com dedos, traumas e crenças limitantes. Essas fortalezas são construídas por ataques do mal contra você e te mantém presos em ciclos de comportamentos negativos e estagnados. O pastor Gilvanas estará orando a Deus e clamando o nome de Jesus para libertar os aprisionados dessas correntes mentais e emocionais que atrapalham o teu crescimento e bloqueiam o teu sucesso na vida. Junte-se a nós nesta campanha de libertação. Coloque o nome de uma pessoa que está com uma vida amarrada, vivudos ou vivosas, sem desejos suicidas, pensamentos depressivos e pensem em desistir antes de começar. Venha interceder conosco e receba sua vitória na campanha. Destruindo fortalezas e libertando aprisionados. Não fique de fora dessa campanha. Prepare-se para ser liberto em nome de Jesus.